Minha mãe tava dormindo em cima do meu celular suado, Serão. Quando eu liguei, cara, é que o bicho, o bicho, a tela tava toda branca, Serão. Aí entrou a água do suor de minha mãe dentro do celular, velho. Caralho, ela escaralhou então o celular só na sua beira. Olha que sofrimento, meu Deus do céu, rapaz. Até que eles barrisam um ano sem celular, Serão. Um ano, olha que sofrimento, puta que barra aí, ó. Ai, foda. Tu fazia o que sem celular em casa, nesse tempo todo? Pô, jogava bola, ia pra rua escondido. Caralho, então tu tinha vida antes, então. É, mas se... Então era, mano, era, mano, aí fala. Mas eu sofri, você sabe, porque minha mãe saía do trabalho na hora do descanso só pra me bater na rua, velho. Eu falava, eu não mandei você sair, ia com roupa de trabalho lá na praça, me pegar, Serão. E buco, 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 rebentava. Com colher de pau, os caras tudo dando risada, Serão. Caralho, escaralhando, velho. E Rabicol, antes, ele já havia, ele já havia... Tu conhece o Rabicol desde essa época? Oxe, meu Deus do céu, dei na creche. Caralho, é sério mesmo? Aham. É teu melhor amigo, Rabicol? É. Da hora, da hora. Aí fala, continue. Aí! Sua história de vida emocionante e sofrida. Eu apanhava, mas eu sempre saía pra rua, tá ligado? Calma, calma, vai voltar já. Confio que ele volta. Eu vou contar até da fama, sabe? Parece que morreu, parece que deu ruim, mas... Serão, você vai lá pro Ubi? Tá lotado lá, viu? Pra onde? Calma, deixa eu... Pra onde, Magnatas? Magno! Ixi, calou o homem. Pode continuar? Pode. Aí, eu vou contar até a história da fama, como eu fiquei famoso, não é? Já é, já é. Aí, zero, zero. Aí, pá. Porque, tipo, eu apanhava muito de colher de pau, mas mesmo assim eu saía pra rua pra jogar bola com os caras, tá ligado? Sim. E os caras me chamavam, eu caí e tenta a sâncer, ó. Minha avó não ligava mesmo. Minha avó só contava que eu saía, mas ela não ligava mesmo, tá ligado? Aham. Eita, Sérgio. Aí eu saía mesmo assim, será? Escondido, passava pela rua. Olha aí, olha aí. O Rit Salva, de repente, não tinha nada. Nossa, mano. Aí, fala. Boa, valeu, obrigado. Eita, bloquinha, vai também. Será? Uhum. Cara, esse cara tá me dando pix, esse velho. Ai, velho do caralho. Ai, boca. Ai. Aí, senão, velho. Senão, senão, não é legal. Aí. Eu apanhava, mas mesmo assim eu saía. Senão, senão, vai. O que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Aí, se eu estrava no passado lá na Bahia. Que eu vinha no passado pra São Paulo, certo? Sim. Aí, eu não estudava nessa escola ainda, mas a quadra dessa escola ficava bem, tá ligado? Então, era só chegar lá, entrava, bum, baixinha um babinha. Tinha que pular o portão, tá ligado, senão? Na maloquinha, na maloquinha. Do racha, do racha, do racha, do racha. Aí ainda pulava o portão. Caramba. Aham. Jogava a bola. Aí, no dia, o muro da escola é duas escolas, tá ligado, senão? Aí, se você subir em cima do muro, já dá pra ver a outra. Então, eu até não ficando na outra escola, senão. Hum, tinha uma comidinha lá, tinha umas besteirinhas, umas coisas. Ah, e o pai é morto de fome na época, eu não podia comer nada que queria. Abri o iFood, chegava a bloquear a conta. Nem o iFood tinha, menino, sei lá. Ah, senão, eu não fui pancando a comida, eu queria assistir a gincana, cadá, senão? Aham, tu gostava. Tu era um menino estudioso, queria ver uma gincaninha diferente. Aí, eu sumi em cima do muro, senão. E fiquei assistindo lá de cima do muro, o muro era alto. Não tiraram foto, me mandaram pra minha mãe, menino? Caralho, chegou em casa, tomou, mas aquele sacote da mãe... Eu tava dormindo, que minha mãe se chegou a minha noite, aí eu acordei debaixo de fio. Caralho, só fia... Só cada porrada, um lanhadão que dava. Ficava vermelho, velho. Ficava vermelho. É foda, pô, é foda. Rapaz, isso era... Aí, aí, meu Deus do céu. Aí, aí, por que eu fiquei famoso, senão? Eu vou te contar agora, que eu vou te preocupar. Isso aí ninguém sabe.